Ah, bom dia. Está um lindo dia. Você não disse que eu nunca conseguiria essa foto? Olha o seu herói. Nunca pensei que ele faria isso. Viu? Aí é que está. Você julgou errado. Encare a realidade. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são... quase iguais. Está legal. Tenho que voltar ao trabalho. Você não presta, Brock. Como é? Sua foto é fajuta. Parker, você é um cara muito certinho. Quando é que você vai me deixar em paz? Está querendo paz, é? Vai, igreja. O que está acontecendo? Está tudo bem, meninos? Tudo bem, é. Nós só estamos brincando. Olha aqui, eu estou implorando. Se você fizer isso, eu vou perder tudo. Nenhum jornal na cidade vai me contratar. Eu devia ter pensado nisso antes. É falso. O departamento fotográfico do Empire State confirmou. Arrume suas coisas. Saia do meu jornal. Eu só queria... Boa! Vamos ter que publicar uma retratação agora. Não publico uma retratação há 20 anos. Extra! Clarice, desculpa com... Libelo. A farsante é despedido! E aí... A farsante é despedido! Obrigado.